Um dos fatores que me fez escolher esse equipamento do Moment foi a outra tecnologia que vem embarcada nele. Ele tem uma total conexão com o aparelho celular, com o Apple Watch. Então, isso para mim foi determinante, facilita a vida, você está com o telefone no bolso, toca sempre direto no teu ouvido, você está sempre atento a notificações, a ligações, enfim. Outro quesito para mim foi muito importante também é a questão do TV Play. O TV Play é um acessório que pode ser adquirido junto com o aparelho auditivo, que te facilita a vida com relação a você assistir televisão. E você escuta independente dos demais presentes na sala e no volume independente dos demais da sala. Então, isso traz um conforto para quem convive com a gente, muito grande, porque você tem individualidade total tua e respeitando quem está com você. Essas qualidades tecnológicas também foram determinantes para escolher o Moment.